Normalmente, quando meteoros ou asteroides de proporção pequena estão em direção à Terra e conseguem entrar, rapidamente eles são desintegrados ao atravessar a atmosfera devido ao atrito com os gases que compõem ela, e que logo acabam pegando fogo devido a essas concentrações de gases. Ou seja, fica difícil para essas rochas saírem dessa. Mas, isso te contar que recentemente, uma dessas rochas atravessou a Terra, e que por alguma razão conseguiu fazer um desvio e voltando para o espaço. Conheça seus medos, The Mask. Mas antes disso, se gostou do tema, já vai deixando aquele likeão no vídeo, e se é novo por aqui, se inscreva para não perder esse tipo de conteúdo. Aviso dado, vamos logo para o vídeo. Alguns dias atrás, sendo mais preciso, em 22 de setembro desse ano, esse corpo foi detectado pela Agência Espacial Europeia. Tudo indicava que se tratava de apenas um de vários meteoros que já estão acostumados de ver, e pela trajetória, o esperado era que ele se desintegrasse logo. Mas não foi assim. Misteriosamente, esse corpo acaba desviando e volta para o espaço. Vejam o vídeo. Música Música Amém. O meteoro foi visto no norte da Alemanha e também em alguns países baixos como a Holanda. Estima-se que tenha estado a 91 quilômetros de altitude. Isso significa que esteve bem mais baixo do que os próprios satélites com órbitas menores. Como é o caso dos satélites Starlink, lançada pela Space X, que estão aproximadamente 500 quilômetros de altitude. Em outras palavras, o nosso meteoro atravessou até a linha de Carman, que está a 100 quilômetros de altitude. Essa linha é considerada como o limite entre a atmosfera e o espaço exterior. E à medida que vai descendo, a massa da atmosfera só aumenta. E talvez ao perceber isso, o nosso corpo celeste intruso, vamos chamar de meteoro mesmo, deve ter ficado com medo e decidiu fugir. Os pesquisadores então lançaram uma explicação. Dizem que o meteoro estava em um ângulo bastante raso, ou numa posição que o deixasse reto. E que conseguiu quicar na atmosfera e que logo teve esse desvio. Similar ao jogar uma pedrinha no lago, quando você joga com força e em direção reta, ela dá algumas quicadas. E supostamente isso aconteceu com este meteoro. Mas agora adoraria saber sua opinião. Você acha que realmente o meteoro foi desviado naturalmente, como uma pedrinha no lago? Ou acha que se trata de algo a mais? Responda nos comentários. E esse foi mais um vídeo express do canal. E lembrando que toda terça e quinta, vamos ter dois vídeos por dia. Vamos ver os comentários do vídeo anterior. Mateu, Mateu, diz que ficou mal ver esse vídeo porque sentiu que era o protagonista. Bom, primeiramente desculpa por te deixar assim, mas essa era a intenção do vídeo. Era pra mostrar a dor das pessoas que foram injustiçadas daquilo. Não vou falar o nome, mas vocês já sabem do que se trata. Aleatório o nome, acha lindas as histórias de amor proibido. Sim, essas histórias tem o seu lado bom. De mostrar como o amor pode acabar com as pessoas. Eduardo Galdino da Silva. Diz que tem fotografias do seu avô dessa época. Pô cara, se não for pedir muito, compartilha com a gente. Pode ser no Insta ou no grupo do Face. E Zine N Marta. Comenta que continuaria com o seu amor. É uma escolha perfeita. E obrigado a galera da Angola que também nos acompanha. Lendo esses comentários, percebi que o pessoal do canal tem um bom coração. E fico grato por participarem desta comunidade. Um grande abraço virtual pra todos vocês. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante. Bons sonhos. Bons sonhos. Legenda Adriana Zanotto